Já viajei nos quatro cantos desse mundo Se o assunto é mulher, eu entendo muito bem Já viajei nos quatro cantos desse mundo Se o assunto é mulher, eu entendo muito bem De japonesa, americana, talhanteza Africana e holandesa Toda ela é nota cem De japonesa, americana, talhanteza Africana e holandesa Toda ela é nota cem Mas meu amigo, preste muito atenção Mulher que me agrade Tem que tirar nota mil Tem que ser linda e ter pele bronzeada Deve ser multiplicada A mulher do meu Brasil É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil É nota mil É dez vezes cem É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil, é dez vezes cem É dez vezes cem, não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil, é dez vezes cem É dez vezes cem, não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil, é dez vezes cem Já viajei nos quatro cantos desse mundo Se o assunto é mulher, eu entendo muito bem Já viajei nos quatro cantos desse mundo Se o assunto é mulher, eu entendo muito bem Tem japonês, americana, talhantesa, africana e holandesa Toda ela é nota cem Tem japonês, americana, talhantesa, africana e holandesa Toda ela é nota cem Mas meu amigo, preste muito atenção Mulher que me agrade tem que tirar nota mil Tem que ser linda e ter pele bronzeada Deve ser multiplicada a mulher do meu Brasil É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil É dez vezes cem É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil É dez vezes cem É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil É dez vezes cem É dez vezes cem Não tem pra ninguém A mulher do meu Brasil é nota mil É dez vezes cem De Pernambuco, Caracajú De Salvador, Maceió Passo no Rio Grande do Sul E desço lá pra Moceró Eu quero parabenizar A mulher do meu Brasil De Pernambuco, Caracajú De Salvador, Maceió Passo no Rio Grande do Sul E desço lá pra Moceró Eu quero parabenizar É a mulher do meu Brasil Foi uma grande vaquejada Montada em meio alazão Um cavalo bem coitado Só comi boa ração Quando cheguei na cidade Pra uma competição Meu cavalo foi direto Descansar no caminhão No outro dia cedinho Foi a maior confusão Deu uma dor de barriga Desgraçada da ração Quando entrei na arena Disputando campeão O povo todo gritando Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi uma dor de barriga Desgraçada da ração Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi um grande desespero E uma grande decepção Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi uma dor de barriga Desgraçada da ração Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi um grande desespero E uma grande decepção Foi uma grande vaquejada Montada em meio alazão Um cavalo bem cuidado Só comi boa ração Quando cheguei na cidade Para uma competição O cavalo foi direto Descansar no caminhão No outro dia cedinho Foi a maior confusão Deu uma dor de barriga Desgraçada da ração Quando entrei na arena Disputando campeão O povo todo gritando Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi uma dor de barriga Desgraçada da ração Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi um grande desespero E uma grande decepção Seu cavalo é um cagão 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 Seu cavalo é um cagão Seu cavalo é um cagão Foi um grande desespero E uma grande decepção Seu cavalo é um cagão Menina, quando eu olho pra você Dos meus olhos vejo seus e sei que sim E você quer bem mais forte o nosso amor Que bom, se for, será que você quer ser o meu amor? Será que é, que você quer ser a minha mulher? Esperei tanto pra esse tempo chegar Agora você vem pra cá, toda tristonha pra mim Quero que saiba que eu te amo de verdade Com toda sinceridade, você é tudo pra mim Menina, quando eu olho pra você Dos meus olhos vejo seus e sei que sim E você quer bem mais forte o nosso amor Que bom, se for, será que você quer ser o meu amor? Será que é, que você quer ser a minha mulher? Me esperei tanto pra esse tempo chegar Agora você vem pra cá, toda tristonha pra mim Quero que saiba que eu te amo de verdade Com toda sinceridade, você é tudo pra mim Que bom, se for, será que você quer ser o meu amor? Será que é, que você quer ser o meu amor? Será que é, que você quer ser a minha mulher? Esperei tanto pra esse tempo chegar Agora você vem pra cá, toda tristonha pra mim Quero que saiba que eu te amo de verdade Com toda sinceridade, você é tudo pra mim Esperei tanto pra esse tempo chegar Agora você vem pra cá, toda tristonha pra mim Quero que saiba que eu te amo de verdade Com toda sinceridade, você é tudo pra mim Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor São João na ilha, é a melhor coisa que há É forró a noite inteira, até o dia clarear E a mulher arda, no meio da forroreta Descendo o suor, subindo a poeira, com cheirinho de batom Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Na nossa ilha, tem forró e tem quadrilha Tem a sedução da ilha, animando os carnavais Venha pra ilha, venha ver como é que é Um forró super lotado, só não dança quem não quer Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Na nossa ilha, tem forró e tem quadrilha Tem a sedução da ilha, animando os carnavais Venha pra ilha, venha ver como é que é Um forró super lotado, só não dança quem não quer Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Eu cheguei na ilha, cheguei pra cantar forró Eu quero ver a menina arda, subindo a poeira, descendo o suor Na nossa ilha, tem forró e tem quadrilha Tem a sedução da ilha, animando os carnavais Venha pra ilha, venha ver como é que é Um forró super lotado, só não dança quem não quer Música Música É, o nosso caso está complicado Tô fazendo certo e você fazendo errado Preciso de alguém pra me fazer feliz É, quando o amor acaba deixa uma ferida Pra que ficarmos juntos se a gente só briga Viver com você assim não dá É, você agora tá dormindo cedo Matendo o telefone cheia de segredo Viver com você não vou aguentar Mas que tentação Mais uma vez estou aqui no seu portão Vejo seu carro ali estacionado Será que tem um homem aí do lado Ou é coisa do meu coração Meu Deus me dê uma razão Pra eu voltar pro meu passado Que esse amor está bagunçado Mas que tentação Mais uma vez estou aqui no seu portão Vejo seu carro ali estacionado Será que tem um homem aí do lado Ou é coisa do meu coração Meu Deus me dê uma razão Pra eu voltar pro meu passado Que esse amor está bagunçado É, o nosso caso está complicado Eu tô fazendo certo e você fazendo errado Preciso de alguém pra me fazer feliz É, quanto amor acaba deixa uma ferida Pra que ficarmos juntos se a gente só briga Viver com você assim não dá É, você agora tá dormindo cedo Matendo o telefone cheia de segredo Viver sem você não vou aguentar Mas que tentação Mais uma vez estou aqui no seu portão Vejo seu carro ali estacionado Vejo seu carro ali estacionado Será que tem um homem aí do lado Ou é coisa do meu coração Meu Deus me dê uma razão Pra eu voltar pro meu passado Que esse amor está bagunçado Mas que tentação Mais uma vez estou aqui no seu portão Vejo seu carro ali estacionado Será que tem um homem aí do lado Ou é coisa do meu coração Meu Deus me dê uma razão Pra eu voltar pro meu passado Que esse amor está bagunçado Que esse amor está bagunçado Sou filho de fazendeiro e faço faculdade Ando na cidade de carro ou de avião Eu ando o mundo inteiro do jeito que eu quero De tênis ou chinelo, de terno ou de gibão Não sou ator de novela e faço medicina Mas toda menina adora meu jeitão Derrubo o boi na faixa, é farrecho E toda vaquejada ganho a premiação Sou vaqueiro do sertão, cuido bem do meu cavalo Em toda vaquejada a gente vai derrubar gado Sou vaqueiro do sertão, cuido bem do meu cavalo Em toda vaquejada a gente vai derrubar gado Sou vaqueiro do sertão, cuido bem do meu cavalo Em toda vaquejada a gente vai derrubar gado Sou vaqueiro do sertão, cuido bem do meu cavalo Em toda vaquejada a gente vai derrubar gado Sou filho de fazendeiro e faço faculdade Ando na cidade de carro ou de avião Eu ando o mundo inteiro do jeito que eu quero De tênis ou chinelo, de tênis ou de gibão Não sou ator de novela, me faço vela e sina Mas toda menina adora meu jeitão Derrubo o boi na faixa, é farrecho Em toda banquejada eu ganho a premiação Sou vaqueiro do sertão, cuido bem do meu cavalo Em toda banquejada a gente vai derrubar galo Amém.